Olá, olá, seus lindos, seus lindos, sendo mais um vídeo pra vocês. Antes de começar, gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, ativar o sininho pra receber novas notificações de novos vídeos. E também aqui, não se esqueça de compartilhar, compartilha pra geral. E também, se quiser deixar também sugestões de vídeos, eu vou amar. E também aqui na descrição das minhas redes sociais, tem minha caixa postal, é isso mesmo, minha caixa postal. Quem quiser mandar lembrancinha, cartinha, que seja, eu vou ficar muito feliz. E também, eu vou divulgar um canal maravilhoso. Qual é esse canal? E a Emissão dos Oficial. E o Instagram? Santos e a Emissão dos Oficial. Isso aí, vão lá, gente, vão lá, cobrir ela de amor. E eu vou mandar um beijinho só pra quem? É Erika Ribeiro Abrantes. Beijo no seu coração, sua linda. Obrigada pela sua mensagem de carinho. Eu fico muito feliz de você gostar dos meus vlogs, tá? Beijo, Erika Ribeiro Abrantes. Beijo de luz pra você, tá? Sua linda, fica com Deus. E vamos pro vídeo. Gente, é linda pra ele forte. Eu filmei assim, foi uma coisa curta. Porque eu também tava ligando o currículo. Então, eu não perdi tempo. Filmei pra vocês. Então, vamos lá. Beijo de luz, tchau. Olha que praia linda, gente. Vou arrumar tudo pra vocês, tá? Olha os prédios lindos, gente. Bem-vindos à Praia do Forte. Olha que linda, gente. Olha que coisa mais linda a Praia do Forte. Em breve, eu vou mostrar pra vocês direitinho essa Praia do Forte, tá? Nossa, muito linda, gente. Olha, gente. A rua, os prédios são bonitos, né? Muita gente, hein? Muito turista. Aí eu vim entregar o currículo e vim chamar vocês aqui. Eles querem acompanhar comigo. Aí. Olha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.